olá tudo bem então primeiramente me desculpa por tá fazendo um vídeo tão longo dessa blusa tá e hoje eu vim falar sobre todos os detalhes que eu esqueci de falar no vídeo tá então é o seguinte primeiramente eu vou falar sobre aqui o acabamento que eu esqueci de falar sobre o múltiplo dele tá o múltiplo dele é de oito então eu fiz aqui 144 correntinhas aí você pode estar fazendo o mesmo acabamento que vai dar certinho tá se você quiser trocar o aqui nessa parte você pode trocar também tá é só fazer lá as continhas coloca lá na calculadora 144 correntinhas dividido por um certo dividido por 2 dá certo dividido por 4 dá certo dividido por 8 por 12 por 16 e sempre assim ok aí você vê se vai dar certinho ou não tá bom sobre os tamanhos tá os tamanhos pra você fazer maior ou menor tá é só mudar a linha e agulha seja ela qualquer linha que você quiser né de sua preferência tá bom você pode usar fio duplo né você pode trocar de agulha agulha e por exemplo exemplo né eu não sei mas eu vou dar o exemplo aqui por exemplo você usa a linha anny né a linha anny vai com agulha número 2 né se você quiser usar com a 2.5 você pode usar com a 2.5 tá então é só você trocar de agulha tá bom agora se você não gosta do ponto muito frouxo né aí você vai comprar outra linha que seja compatível com a agulha que eu usei o principal né o principal eu logo no primeiro vídeo já falei pra vocês que o principal é agulha tá é agulha não é exatamente a linha mas é agulha então a por exemplo a minha linha ela usa com agulha de 2.5 a 3 milímetros então você vai comprar mais ou menos a linha que seja compatível no máximo até 3 milímetros aí você vai fazer vai dar certinho tá bom seja qualquer marca que você for comprar tá bom qualquer linha e outra coisa também por exemplo você tá com uma linha você quer usar aquela tá só que vai dar diferença a na pala por exemplo eu dei a metragem da pala e você vai pensar poxa não vai dar né não deu então o que você faz você troca o ponto ao invés de ponto alto você vai usar o ponto altíssimo ou ponto é alongado né não sei do jeito que vocês falam tá bom e outra coisa por exemplo você fez a pala aqui né você usou o ponto altíssimo ou ponto alongado ficou um pouquinho maior que o meu né acontece que na hora que você for fazer as 17 correntinhas ela vai dar diferença a sua manga vai ficar um pouquinho maior logicamente porque porque essa parte aqui ela desceu um pouco mais né então você vai pensar aqui debaixo do braço vou usar menos correntinhas bom não tem problema você pode fazer assim do jeito que eu vou explicar agora é o seguinte você fez a fala deu diferença aqui então será amarrar um fio diferente né fazer lá 17 correntinhas seja da mesma espessura de linha que você tiver usando você pode pegar de outra cor qualquer uma só pra fazer o teste você vai fazer as 17 correntinhas vai prender de aqui vai aprender ali do jeito que eu passei pra vocês você vai fazer a mesma coisa aqui e vai experimentar tá logicamente que na hora que você experimentar aqui vai ficar pegando um pouquinho porque porque só tem as correntinhas não tem um ponto e na hora que você faz o ponto automaticamente ele desce um pouco né ele se estica um pouco né por causa do peso da linha né então você vai pegar aqui assim né é sem fazer muita força pra baixo você só vai fazer um pouquinho só assim colocando os polegar nas correntinhas puxando só um pouquinho sem fazer força tá você vai puxar aqui assim você vai olhar vai ver se tá pegando ou não tá se caso tiver pegando logicamente se você tiver que fazer um pouquinho mais de força aí você vai aumentar as correntinhas tá se você nem precisar fazer força você usar e o colocar já ver que tá bom se você olhar aqui de baixo né você pede para uma outra pessoa ver alguma coisa assim aí logicamente você vai ter que diminuir tá é então você vai experimentar vai ver como vai ficar né tudo você tem que pesquisar né mesmo que tiver que fazer um pedaço aqui por exemplo você faz mais quatro carreiras aqui do ponto ver experimenta de novo né se você vê que tá ficando muito lado pra você você não gosta você vai desmanchar e vai diminuir aqui as correntinhas aquelas correntinhas bom logicamente que se você mudar né as correntes colocando mais ou menos você não vai conseguir fazer o ponto fantasia que eu passei porque vai dar diferença vai aumentar ou diminuir os pontos ver porque aqui tem que dar 30 né no caso né porque porque esse ponto eu usei três pontos ver pra fazer o desenho né então foi o leque e argolinha eu usei três pontos ver então você tem que imaginar aumentar mais três pontos ver ou diminuir mais três pontos ver pra dar certo aqui se você quiser utilizar outro ponto você pode fazer com outro ponto tá então o que você vai fazer você vai contar aqui quantos pontos ver você tem tá você vai pegar um ponto que seja divisível pela quantidade de ponto ver não de ponto cada pontinho por exemplo um ponto alto uma correntinha um ponto alto não ponto ver tá um ponto bem inteiro você vai contar como um ok então é assim que eu fiz por isso mesmo que deu certo o meu ponto aqui tá porque eu contei o ponto ver quantas quantos tinha colocou fiz a o ponto fantasia né eu dividir lá fiz um jeito de dividir e conseguir e pronto deu certinho eu vi que ele usava 3 né pra fazer um desenho aí eu dividi como tinha 30 então deu certinho deu 10 né é bom fantasia aqui tá bom tem opção também pra vocês pra quem gosta de manga por exemplo aqui mais justinha e aqui mais larga né aquela manga fler fly sei lá como é que fala né uma coisa assim então é o seguinte vocês podem estar fazendo aumentos né você vai fazer aqui normal né pra ficar mais justo chegando aqui no cotovelo né no cotovelo você vai começar a aumentar né então você pode fazer os aumentos é assim por exemplo você faz é o momento lá no começo né aí você passa um pedaço depois faz outro aumento né depois você passa outro pedaço faz outro aumento tá bom então sempre em 33 pontos ver então como você vai fazer o aumento bom eu não mostrei ali na prática mas eu vou tentar é falar aqui pra vocês como vocês podem estar fazendo aumento por exemplo tem um ponto alto por exemplo tem um ponto ver ponto alto uma correntinha e um ponto alto tá então aqui você vai fazer um ponto alto uma correntinha e um ponto alto vai ficar um ponto ver aqui em cima do ponto alto vai pular a correntinha e vai no próximo ponto alto e vai fazer um ponto alto e vai fazer um ponto alto e vai fazer um ponto alto uma correntinha um ponto alto então vai ficar dois pontos ver um aqui e outro aqui deu pra entender aí vocês vão fazendo os aumentos conforme você vai querer a sua manga a largura dela tá bom então é assim que vocês podem estar fazendo aquela manga que vocês gostam né manga fler fly sei lá bom agora vou mostrar pra vocês como ficou a blusa tá eu não mostrei no vídeo anterior porque eu falei ah não vou né já explicar e já mostrar a blusa fica bem mais fácil aí vocês vê certinho os detalhes como ficou a blusa tá bom então bora lá sem mais conversa né já falei demais vamos lá ver a blusa então aqui a pala o acabamento tá ficou assim ok a manga aqui debaixo do braço tá eu gostei bastante né é desse ponto porque ele ficou em alto relevo as pipoquinhas aqui bom pelo vídeo não dá pra ver assim muito bem e nem pela foto né mas pessoalmente ele ficou muito lindo eu gostei muito desse detalhe aqui tá das bolinhas e da pipoquinha ficou bem bonito né então olha só aqui embaixo tá bom eu vou falar aqui pra vocês aqui a minha cintura ok aqui é o começo do meu quadril então aqui ficou esse pedaço maior tá então ele ficou uma blusa assim aqui não ficou muito apertado e não muito largo tá ele ficou do jeito realmente como eu queria né eu gosto de blusa assim eu não gosto de blusa muito largo porque a gente que é um pouquinho grande aqui em cima fica muito né exagerado né sabe como é que é né então eu gosto de blusa assim né não muito assim justa né se não dá pra esconder certas coisas né a barriguinha essas coisas tá e ela ficou assim ó tá aqui as costas né bom se tiver mais alguma dúvida tá ou se eu esqueci de alguma coisa porque são tantos detalhes que a gente tem pra falar que acaba esquecendo mesmo né é muita coisa né e às vezes você fala assim há uma blusa tão simples tem tanta coisa né e realmente porque que dá pra transformar em outra coisa né se quer de um jeito dá pra fazer de outro jeito né é e se vocês quiserem tá diminuir é aqui a quantidade então é eu aqui eu fiz um ponto alto aí você olha aqui ó quantas correntinhas eu pulei tá então pulei duas na seguinte eu fiz tá e aqui tem mais duas correntinhas então você vai contar dois três quatro cinco seis então múltiplos de seis ok pra cada seis eu fiz um leque a cada seis eu fiz um leque tá então é só diminuir assim também se vocês quiserem então vocês podem utilizar lá a linha que vocês quiserem né com tal aí você faz lá um múltiplo de seis vai fazendo 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 e vê então depende de como você vai querer que fique a blusa pega uma camiseta coloca uma camiseta ali em cima e mede por ali mesmo também dá certo tá e assim que a gente faz ok então se realmente esqueci de alguma coisa vocês podem estar perguntando aí pra mim que eu vou estar recebendo respondendo e se eu lembrar de alguma coisa eu deixo aí embaixo tá eu deixo marcado aí nos comentários deixa na parte de cima para todo mundo conseguir ler né ok então é isso gente espero que vocês tenham gostado da minha blusa que façam e que me mande a foto ok e eu fico aguardando os e-mails também né nada das blusas que vocês quiserem que eu faça ok então é isso se você gostou deixa meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima beijo tchau